Preste atenção, o assunto que está causando polêmica aqui na Paraíba é que a Câmara de Vereadores de João Pessoa lançou um edital para mudança do serviço de telefonia na casa. E o valor do aparelho, você vai ver agora. Ter à disposição um celular moderno e com a linha telefônica de ligações e consumo de internet ilimitados. Essa não é uma realidade da grande maioria dos pessoenses que enfrentam o momento mais grave da pandemia e todas as consequências econômicas. Mas através dos impostos, essa mesma população que enfrenta a crise garante esse conforto aos vereadores de João Pessoa. Em uma licitação lançada neste ano, a Câmara Municipal prevê a disponibilização de 35 aparelhos para os 27 vereadores e 8 funcionários da casa. Um gasto de quase meio milhão de reais para o período de dois anos. Com os valores dessa licitação lançada pela Câmara, só com o celular seriam gastos quase 500 reais por mês para cada vereador, que já recebe um generoso salário de 15 mil reais. A licitação chegou a virar assunto durante uma das sessões remotas da Câmara neste mês. Eu queria também saber se essa história que rolou aí na imprensa é verdade, que a mesa comprou, gastou quase meio milhão com compra de celular. O vereador defendeu que o recurso de quase meio milhão de reais fosse doado para a compra de vacinas. Eu acho importante a gente poder identificar isso para poder juntar um recurso e poder doar a Prefeitura Municipal de João Pessoa para a compra de vacinas. Eu acho que nesse momento o que a gente está precisando são vacinas. Ainda na mesma sessão, o presidente da Câmara rebateu o questionamento do vereador, justificando que a prática já acontece na casa e se trata apenas de uma renovação. Esse contrato tem desde a época de Duval Ferreira. Ninguém inventou a roda. E o contrato é um contrato mensal de uma operadora que vai haver uma licitação e não existe aquele valor, que ele é um valor de dois anos acumulado. Que vergonha, vereador Dinho. Você é presidente da Câmara? Chegar e nojar a sua fala? Como é que pode? Você ganha 15 mil reais por mês, você não tem direito de pagar seu próprio telefone? Eu venho de uma cidade, vereador Dinho, lá em Guarabira, quando o prefeito era Zenóbio Toscano, que ele extinguiu celulares públicos dentro da prefeitura. Não existia contratação de celular para ninguém, nem para o prefeito, dentro da prefeitura de Guarabira. Aí vem uma vergonha como essa, uma época de pandemia. Vereador, você foi votado, vereador, para defender o dinheiro do povo. Você foi votado para defender o bem-estar do povo. Uma vergonha o que você fez, uma vergonha o seu discurso, tendo você colocando 15 mil por mês de salário. Você não pode comprar um iPhone para você? Você não pode pagar uma conta de telefone por mês? Tem que ser nas custas do povo? Tem que ser no cangoto do povo paraibano? Sinceramente, isso é o tipo de gente que a gente está colocando aí. A gente não, graças a Deus, nem aqui eu voto. Porque eu vou dizer um negócio para você, como é que um presidente de Câmara, em meio a uma pandemia, as pessoas passando fome, um país que o auxílio emergencial, essa vergonha, que o valor do auxílio emergencial no país é uma vergonha. Governadores não se movimentam para ajudar o presidente a aumentar esse auxílio emergencial, ou pelo menos fazer um acordo para um, uma parte, ser do governo e outro do governo federal? Que não se unem para dar, pelo menos, uma cesta básica digna às pessoas? Porque o que nós vemos aí, em muitos estados, a cesta básica não chega a três dias dentro da casa de uma pessoa que mora com cinco, seis meninos dentro de casa. Aí vem um vereador querendo usar um iPhone de última geração, às custas do povo, 500 reais por mês de conta, que é que danado o senhor vai ligar para tanta gente. porque, sinceramente, gente, eu tenho um plano de telefone que dá oito gigas de internet por mês, que me dá ligações ilimitadas, e eu pago simplesmente 70 reais por mês. Porque é que um vereador de João Pessoa tem que gastar 500 reais por mês com ligação telefônica? Sinceramente, viu? Eu, sinceramente, e, ainda por cima, eu e muitos estão saindo às ruas para trabalhar. Eles nem trabalhar estão indo. Estão remotamente trabalhando de casa, ganhando bem, se protegendo. Que vergonha, viu? Chega a dar nojo. Nojo. Se eu fosse vocês, como políticos, eu tinha até vergonha de deixar ser exposto um negócio desse. Eu só espero que isso seja vetado, sinceramente. E fico muito revoltada, viu? Se eu me dar de assunto...